Música Municípios brasileiros vão receber 3 bilhões de reais da União para melhorar os serviços públicos prestados à sociedade. Os recursos serão liberados em duas parcelas, a primeira em agosto deste ano e a segunda em abril de 2014. Além disso, vão ser transferidos mais 600 milhões de reais por ano para o Piso de Atenção Básica, programa que realiza ações como consultas médicas, pequenas cirurgias e atendimentos odontológicos. Também houve mudança no Minha Casa Minha Vida. Agora, todas as cidades com menos de 50 mil habitantes poderão participar do programa. Mais informações em www.brasil.gov.br. Música Música